Atenção professores e alunos, está na hora de programar o passeio de final de ano da sua escola. Venha para o Parque das Águas, a melhor estrutura no melhor parque aquático do estado. Segurança, brinquedos, restaurante, adrenalina e muita diversão. Pacotes promocionais para excursões de escolas. Reserve já! Seja sócio de dois parques pelo preço de um. Condições super facilitadas para novos títulos. Parque das Águas, o melhor lugar para ser feliz no verão. Parque das Águas, o melhor lugar para ser feliz no verão.